Música Agora o pau vai te orar, entendeu? Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Agora o pau vai te orar. Não suporte gente safada. Lê a pergunta, lê a pergunta. Como se sente tendo o filho mais sexo do mundo? Ai, ele parece uma minhoca. Que minhoca, fio. Mal gostosão, tá de sacanagem. Eu tenho medo de unidade muito forte. Aí encosto uma entidade vagabunda gastadora. A mãe também não ajuda. Eu passo cartão direto. Legal, né? O que foi, empiranha? Que risinho é esse aí pra cima de mim? É tanta inveja que você tem de mim que você não se aguenta? É isso? Que risinho é esse aí pra cima. Por que eu só fico de pé da cruzada? Porque eu gosto. Ui! Primeira pergunta. Ai, 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 ui, 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 seu meu. Primeira pergunta. Ai, 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 ui, ui, comece aí. Eu já estou velha de tanto esperar. Me perturba não, hein Perturba não Esse rapunzel sabe mais Tá gritando por quê? Trate agora Joãozinho Harry Styles O melhor cabelereiro da zona norte De São Paulo Se você mostrar minha testa Eu vou... Olha o telão da netfica Por favor Respira fundo Respira, respira Eu tô respirando Respira, não grita Não grita, não grita Por favor Garanto que eu nunca Nesse mundo Nunquinha nem imaginar Eu nunca beijaria Um sapo Eca Ah, é mesmo? Tá feliz? Tá feliz? Não? Por que você tava chata antes? Tô baba Tô? Tô mandando baba Muito Dicas para namorar comigo, mano Primeira Esperou porque você tem interesse Sábado com S De solteira Mas se você quiser Pode ser De S De sua Que vagabundo Você quer ver o que eu tenho? Claro, por que não? Tem que pedir por favor Não tô tão interessada Eles tão pensando que eu sou prostituta E eu quero falar aqui pra todo mundo ouvir Eu não sou prostituta Eu era uma atriz de novela Nenhum cara me chama pra sair Eu só fico em casa Sozinha É tão deprimente Bom, é... Você quer sair comigo? Não Se eu for ligar pro que o povo fala De mim e da minha amiga Tiaga A gente vai ficar louca E a gente não nasceu pra ficar louca Sim, nasceu pra nós brilhar E ser estrelas na nossa cidade Valeu, Joe Boa sorte com essas palavras cruzadas Desculpe, Michael Eu não tinha visto você Não esquenta não Quando eu tava no ônibus Achei uma moeda Eu queria ter bolso Criançada, vamos em duplas Deem a mão a sua dupla na excursão Jeremy, vamos ficar juntos? Tá legal, sem problema Amy Não? Vai com a Claire Ela é muito legal Excelente Bristle Mike Wazowski Quer formar uma dupla? Somos primos E aí? Oi Tá legal Valeu pelo papo É, Michael Mais uma vez Você e eu estamos juntos Os seus pais Sabe o que você está escondendo deles? Parece que você está escondendo alguma coisa Até já? Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri